Oi pessoal, eu sou o Alexandro Mota, sou fundador do projeto Mistérios do Espaço e hoje eu venho explicar para vocês o que aconteceu no final da tarde desta segunda-feira onde muitas pessoas viram uma nuvem luminosa no céu. Aquilo ali trata-se da pluma de gases gerada pela queima do combustível do foguete Longa Marcha 5 da China que foi lançado aproximadamente 5 horas e 25 minutos pelo horário de Brasília e à medida que o foguete ia subindo na atmosfera, ele ali ia gerando, digamos, uma nuvem de gases porque a queima do combustível gera essa nuvem de gases e quando a luz do Sol, que estava posicionada de uma forma especial ali no final da tarde, abaixo do horizonte, atingiu essa nuvem de gases da pluma gerou aquela nuvem muito luminosa que a gente viu no céu e muita gente se assustou e eu venho aqui dizer para vocês que não precisa se assustar é um fenômeno bem interessante, bem bonito de se ver na verdade e bem novo para a gente que mora aqui no Brasil, não é comum isso aparecer então a explicação é essa, não tem muito mistério é a pluma gerada pela queima do combustível do foguete Longa Marcha que foi lançado da China com uma missão que vai em direção ao nosso satélite natural, a Lua então é isso, espero que agora esteja tudo claro e tudo bem explicado